Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, vim trazer novidades, oportunidade pra vocês. E desta vez aqui é da Vânia Flow, que tem uma entrega super garantida pra todo o Brasil. Olha esses lindos tênis! Volta às aulas, início de ano e aqui esses tênis escolar, apenas 50 reais no Brasil. Aqui é uma verdadeira oportunidade pra você alavancar a sua venda. Agora pro início do ano, volta às aulas, tênis por 50 reais. Vai ter também as calças jeans. Esses modelinhos são as calças jeans feminina e masculina, no tamanho juvenil. Vestindo do 28 até uma numeração 36, custando o precinho de apenas 31 reais. Vai ter na cor preta também, certo? Opcional pro cliente. Uma variedade lindas com modelos. Vai ter também as calças jeans. Aí já pro infantil, vestindo o ano, 2 anos e 3 anos, por 18 reais. Vai ter no feminino e também pra o masculino, no valor de 18 reais. Vestindo as crianças de 1 ano, 2 anos e 3 anos. Aqui é uma verdadeira oportunidade pra você começar o ano ganhando dinheiro, viu, gente? Olha só as calças juvenil. Vestindo 10, 12, 14, 16 anos por 25 reais. Calça jeans adulto pra escola. Vestindo até a numeração 46 por 38 reais. Somente isso, gente, 38 reais. E lembrando aqui pra vocês que os tênis, que eu mostrei no início do vídeo, tem vários modelos, certo? Vai ter também bolsa escolar, gente. Olha essa variedade, Brasil, de bolsas. As bolsas, elas têm um valorzinho de apenas 35 reais. Somente isso, a entrega dela é garantida pra todo o Brasil. A partir de 20 peças, ela já faz o envio. E você pode estar escolhendo 5 de cada itens. Vocês mais dúvidas, entrem em contato através do zap 819-9401-9906. Vocês vão falar com o Vânia Flor. Aqui é a oportunidade pra você alavancar suas vendas neste início de ano, gente. Vem comprar, vem revender e vem lucrar muito comprando diretamente da fonte. Então, é isso. Já curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve se não é inscrito. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.